Mãe, o que você tá olhando pra essa ervilha? Tô arranjando inspiração com bonduelle. Acho que eu vou fazer uma salada com ervilha bonduelle. Fresca, redondinha. Não. Pode ser. Uma torta de frango com milho bonduelle. Amarelinho cozido no vapor. Nossa, tá dando até frio. Macarrão com seleta bonduelle. Com inspiração, ninguém precisa de mágica. E aí, filha, vamos lá fazer o almoço? Tá bom. Bom, melhor que bom, só bonduelle. E aí, filha, vamos lá.